Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Aqui tudo bem, graças a Deus, aqui na fazendinha hoje. Tudo tranquilo. Acordando agora, com muita disposição, hoje estou pensando de fazer um doce, fazer umas linguiças, arrumar um porquinho que está ali e hoje o dia promete muito serviço e vai ser um dia muito bom, muito abençoado por Deus. E hoje vou mostrar para vocês as tarefinhas do dia aqui na fazendinha. Promete muito serviço e estou muito animada. Hoje eu comecei com vontade de arrumar esse porquinho, cortar um doicinho e fazer aquela manteiguinha que eu gosto, manteiguinha de porco. E é isso aí, meu povo! Vou mostrar para vocês o nosso dia aqui na fazendinha hoje. Olha aí, gente! Hoje eu amanheci animada, o foguinho já está aceso no fogão, o leitinho já está aqui na panela para nós fazer um doce de leite. E ali, gente, já está o Elmar, que já está trabalhando, cortando o porquinho. Daqui a pouquinho vai ter torresmo. Eita, coisa boa! Torresminho com limão é sempre muito bom! Ele trabalhando, eu aqui filmando para mostrar para vocês nosso dia hoje aqui na fazendinha. E olha ali quem está ali, o Joe e o Daniel, desejando ganhar um pedacinho de carninha. Mas é assim mesmo, vamos que vamos trabalhar, meu povo! Mostrar para vocês nosso serviço hoje. Gente, olha a invenção do Elmar! Vai! A hora que eu falo a invenção, você tirou a carne. Olha a invenção dele! Dizem que vai, antes de escender a churrasqueira, vai assar um pedacinho de carne para dizer nele que é o tira-gosto, gente. Agora, não sei com o quê, só se for com coca, que vai tirar o gosto. Olha aí! O tira-gosto dele! Acho que ele vai pegar o... Toma um copo de coca, gente! Bê uns dois! E depois come um pedacinho de carne para tirar o gosto da coca. Vai ser desse jeito! Não, meu bem! É o tira-gosto, né? Minha carne é purinha. A vontade de comer carne é pura hoje. Tá bom! Abre o apetite para o almoço. Eu pensei que era um tira-gosto ali. Aqui gosta de passar conversa, né, meu bem? Gosto! Aí, meu bem, quando você for arrumar aqui, você tira a pelinha. Eu já vou fritar as pelinhas, viu? Tá. Acho que eu vou pegar esse pernil e vou fazer carninha para linguiça, né? Não vai dar pouca... Tem pouca carne, mas... Vou fazer umas carninhas de linguiça. Continuando o trabalho. Bora, meu bem, cortar o resmo. Cortar a carninha assada aqui já, ó. Eita, coisa boa, gente, ó! Já tem carninha assada aqui na fazendinha, nesse horário. Sei nem quantas horas, mas acho que já é mais novo. Olha aí! Carninha assada! Muito boa, meu bem! Boa ideia, ó! Guarda, Daniel! De oi! Dá um pedacinho até para o de oi, gente! Olha! Esconda! Pegou um para o Daniel, mas... Esconda, Daniel! Olha o de oi valente! Acredita que o Daniel tem medo do de oi? Não, não, não! Tá num prato com ardecido com a açaí. Meu bem, mas tá uma delícia, ó! Carlinha boa! Meu bem, o Daniel não deixou... O oi não deixou o Daniel comer? Olha aí! Olha o tiragosto! Tá ficando é bom, menino! Eu sou rindo do Elmar aqui, menino! Eu vou comer um pedacinho também! É bom! Olha aí, gente! A arrumação dos dois aqui hoje! Tamo com o meu... Rapão na panela! É a melhor coisa, viu, gente? É rapar panela! É a melhor coisa! É bom, né, meu bem? O doce mais gostoso é rapar panela! Eu também acho! Eu sou mole pra doce! Gosto muito é de coisa salgada, viu, gente? Doce ou mole? Fraquinha! O doce! Vou pegar uma coisa aqui pra vocês... Pra vocês verem! Isso aqui, ó! Isso aqui eu vou comer agora! Comeu o docinho, agora come a carninha! Salgadinha, gente! A carne tá ótima! E é isso aí! Hoje aqui na fazendinha trabalhando... Mostrando pra vocês a realidade aqui na fazendinha! Comendo mais do que trabalhar! É mesmo! Comendo mais do que trabalhar! Que nós tá só nós dois aqui hoje! Mas daqui a pouco vai chegar! Vai chegar amigos! Vai chegar os filhos! Mas por enquanto tá só nós dois aqui, ó! Rapando panela! Comendo carninha já assada! Hum! Delícia! Olha aí, gente! Docinho de leite! Prontinho! Pensa num docinho que está uma delícia! Tô falando que tá uma delícia, gente, porque eu já experimentei, viu? Rapei a panela! Muito bom! Tá bom! Não pensa não Tá dando muito certo, né? A xícara é bonitinha, né? Quer tomar leite nela? Menino, tô envergonhado Foi mesmo Foi bem batalha com fogo Olha aí, gente Conseguiu O armado diz que o inimigo foi envergonhado Agora eu pôr O docinho de novo, gente Tinha tirado porque eu Não deu muito certo ali Olha o docinho de leite Até pronto Tô lavando aqui o machadinho Eu acho ruim mesmo É vazio Me deixou na pia cheia de vazio Meu bem O que é isso agora? Pois é, tá dando certo Mas eu bem ontem ainda perguntei Se a lenha tava molhada Porque lenha molhada Dá fumaça demais Não, mas ele tava na peradinha ali, ó Não tava parecendo que tava molhando Não Eu coloquei a lenha aí Mas no ação aqui É tudo de bom Leite derramou Eita, Lele Estão nas pazes Se não olhar as coisas Derramando Vai não ser feia Eu gosto de ir lavando as vasilhas Porque Tumulto de vasilha suja Olha aí, gente O tamanho Esse é grande Menino, ó Tá rolando ali Pra eu mandar Não, esse tá bonito Lindo, lindo mesmo, ó Hoje vai ter açaí Tira a foto aí, André O que é o peixe Não tinha o gatinho aí Muito bem Não é eu Não faço doida não, mulher Opa Olha aí, gente Carninha cozinhando Aqui hoje tá movimentado José Maria Passou Ele chama Meu bem, você não quer tirar Essa Essa Magioca, não? Vou tirar Vou fazer um Mané pelado Dessa magioca Bolinho de macaxeira Mané pelado E o mamãozinho, gente Já tá aqui, ó Pra me fazer com O docinho Ontem eu postei Cozinhando o figo E falei pra vocês Que eu ia fazer O doce de mamão Já, já Vou fazer o doce de mamão Já gravou Eu lavando vazio Posso parar? Olha aqui, ó Já gravou Eu lavando vazio Posso parar? Não Pode parar Aqui é Não Aqui é mostrando pro povo E é o que você faz mesmo E o Paulo Agora vai pescar Né, Paulo? Pegar um peixinho Bom Pra nós fritar Pra comer com açaí Vai ser A merenda dos paraensas Aqui hoje Açaí Bolo de macaxeira E Traíra Eita menino E é isso aí, meu povo Vamos trabalhar Porque só o esposo Trabalhando Olha aí, gente Quando o povo for casar Tem que orar Pedir adeus No esposo Eu orei Olha aí Pra vocês verem O que Deus me deu É uma benção Trabalhador Né, meu bem? Diminui um pouco A propaganda Né, essas coisas não É assim Ele gosta de trabalhar mesmo E é isso aí, meu povo Vamos que vamos Fazer almoço E aí, gente? Carrinha Cozinhando E aqui hoje Tá assim É isso Tudo de bom Eu e o Paulo trabalhando Foi o Mar Só filmando agora, né? Eu agora sou só o cinegrafista Cansei de trabalhar A Andréia tá ali sentadinha Que ela não tá muito bem hoje Ela tá com uma tal de Carneira Carneira Aposentada Aposentou nas costas dela Tá repreendida E essa daí É de relíquio Tá de filha Nossa, eu pedi Isso aqui é isso Isso aqui é isso Olha aqui a cueca dele Tantou na mão dele Toalha, roupa e tudo Eu acho que em casa Vamos fazer isso mesmo Ai, gente Olha aí, gente Aqui é no manual Olha a maquininha Legal, né? É a primeira vez, né? Eu vejo que nós estamos usando essa maquininha Gente, é a primeira vez que nós estamos usando Essa maquininha Para Moer carne Mas parece que a bichinha é boa, né? Meu bem Você tá achando bom? É lá essas coisas não Mas Quebra um cara Não é muito boa não, meu bem? A elétrica é bem melhor É Mas, gente Aqui é bom Que já vai fazendo exercício Igual a Andréia falou, né? Andréia? É A Andréia tá ali Diz que é bom para fazer exercício A vantagem aqui é fazer exercíciozinho Exercita a paciência Gente, que bacana Tô gostando Quem ia gostar, meu bem É a Emanuela Mas a Ellen É Muito bom E não tá sendo devagar não, gente Olha quem começou agora Tem que cortar a carne pequena Senão não fica ruim Pesado, né? Cortar miudinho, né? Já vou fazer isso, meu bem Para facilitar aí Para você Aqui hoje é um trabalho O outro filma Depois o outro trabalho O outro filma E mostrar para vocês, meu povo Como vai ficar aqui As coisas Aqui eu trabalho A Liane filma Aí depois ela filma E eu trabalho Meu bem Não revela Repetitivo Olha aí, gente Doce prontinho Só no ponto De pôr na travessa Doce de mamão Com O fico Prontinho Muito bonito E aqui, gente No forno Tem uma Mané peladação Olha aí Para vocês Minha fazendinha Hoje está assim Olha aí, gente Aqui é no manual A garrafinha Pet E aí Vai fazendo a linguinha Imagina Já tem um cabo pronto ali Tem Já está lá No fogão Pode ir para ele A terapia Não cansa Olha aí Olha aí, gente A última tarefinha do dia O Elmar ali jogando Mírio para as galinhas Aí E elas vêm acompanhando, gente Você vê o ritual aqui? Todo dia o Elmar faz isso Para as bichinhas trabalhar Até a galinha tem que trabalhar Né, meu bem? É porque se você colocar o milho tudo junto Só os patos Que o pôr Porque é maior Tem que espalhar para todo mundo Os grandes, os pequenos Tá certo Foi inteligente Porque aqui, gente Esses patos Eles comem Essas galinhas tudinhas As angolas O bichinho vai ter um bicão E é isso aí, meu povo Fim de tarde Olá, meu povo E é isso aí, gente Finalizando o meu vídeo De hoje Mostrar para vocês As minhas tarefinhas Do dia Que foi bem puxada Mas é isso aí Se vocês gostaram Deixa seu like Viu? Deixa sua curtidinha E tudo bem Por aqui Deus abençoe Fica com Deus Abençoe 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 Abençoe